O Web TV Redentor transmitindo via internet Neste último sábado a Rádio Catedral encerrou sua agenda celebrativa em comemoração aos 20 anos na Basílica da Imaculada Conceição em Botafogo Inaugurada no dia 8 de dezembro de 1992 a Rádio Catedral tem a missão de levar o Evangelho através de uma programação variada alcançando muitos cariocas Mas a rádio está sempre ao meu lado e nas horas difíceis e nas horas boas também É quase uma missão para nós que somos religiosos, católicos, estarmos juntos O dia começou com a Santa Missa presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro Dom Arni João Tempesta, que destacou a importância dos veículos de comunicação para propagar o Evangelho Depois da celebração, amanhã continuou com animação, momento de oração e muita música para os ouvintes da Rádio Catedral Além da sessão de autógrafos do livro Nossos Santos de Cada Dia, de Dom Edson Castro Homem Ele mesmo foi um dos primeiros a realizar programas na emissora contando a história dos santos Estou muito contente porque eu faço programa sobre o Santo do Dia há 20 anos E se completaram precisamente 20 anos, no dia 8 de dezembro passado Quando houve a inauguração da Rádio Catedral, por Dom Eugênio de Araújo Salles E foi ele mesmo que pediu que se introduzisse na grade da programação o Santo do Dia E pediu que eu fizesse Então, o Dom Eugênio partiu neste ano para a casa do pai E é uma grande alegria poder celebrar os 25 anos Recordando-me dele e oferecendo ao público que nos ouve esse livro Que é um resumo, uma síntese daquilo que eu falo na rádio Padre Gleuson, um dos locutores que conduz o texto da Misericórdia Também deixou sua mensagem Acho que é um privilégio A Basílica da Imaculada Conceição Ela também, de alguma forma, quer coroar Esse simbolismo desses 20 anos de evangelização 20 anos entrando nos lares de tantas pessoas Fazendo a palavra de Deus acontecer na vida de muitos Então, realmente, nada melhor do que Nossa Senhora para abençoar E cada vez mais dar um impulso ao nosso coração de servir ao Seu Filho Jesus Para o cônigo Marcos William Vigário Episcopal para Comunicação Social e Diretor-Geral da Fundação Catedral Celebrar este momento é também planejar o futuro Olhamos para o futuro Olhamos para o futuro com muita esperança, com muita expectativa Principalmente no que diz respeito em fazer uma rádio diferente Onde seja valorizada a pessoa humana E valorizada a pessoa humana seja igualmente Sejam valorizados também os valores cristãos Afim de podermos intervir ativamente junto a uma sociedade Fazendo essa sociedade uma sociedade mais justa Uma sociedade mais aberta à caridade, ao amor, à fraternidade Olhamos para o futuro também procurando melhorar as nossas tecnologias Colocando um sistema muito mais claro de voz Afim de que as pessoas possam ter mais acesso E ampliar as ondas da Rádio Catedral É esse o nosso objetivo Mas até agora nós já podemos dizer Toda a nossa equipe está de parabéns Pelos 20 anos de existência da Rádio Catedral Sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima Padroeira da Rádio Catedral A emissora obtém cerca de 90% dos recursos Através de contribuições espontâneas De milhares de ouvintes Chamados de amigos da rádio O restante dos recursos provém Em sua maioria da divulgação de eventos Um número de abraços Vamos lá.